O deputado e presidenciável, o polêmico Jair Bolsonaro, esteve na tarde desta terça-feira, 16, no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Ele acompanhou de perto a vitória do Palmeiras por 2x0 em cima do Vasco pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem eu estava em atividade em Sete Barras e registro o Vado Ribeiro. E daí então coordenei o horário para assistir o jogo. O meu nome é Jair, porque o Jair Rosa Pinto nasceu no mesmo dia que eu, ou melhor, eu nasci no mesmo dia dele, 21 de março. E meu pai era palmeirense e botou esse nome. Eu sou palmeirense. Lógico, no Rio de Janeiro, eu adotei o Botafogo Futebol de Regatas. O político falou sobre pré-campanha e destacou o seu nome nas pesquisas de intenção de votos. Ninguém pode querer disputar umas eleições trabalhando 45 dias antes. É impossível. Eu tenho rodado o Brasil todo, detectando os problemas e quais as soluções sem dinheiro. E estou tendo sucesso ao longo dos últimos três anos. Tanto é que as pesquisas me dão em segundo lugar. E pesquisa sem o Lula me dá em primeiro lugar disparado. Então, sem continuar trabalhando, sendo o que eu sempre fui, o povo acredita em mim, sou o capitão do Exército. Bolsonaro falou ainda das acusações levantadas sobre ele de manter funcionário fantasma com dinheiro da Câmara dos Deputados. Foi São Paulo, eu tenho uma filha limpa, foi São Paulo, ok? Não tenho empregado fantasma, não. A verba auxílio-moradia está lá na legislação da Câmara. Quem não apresenta recibo de despesa de aluguel ou hotel, desconta 27 mil por cento de imposto de renda e recebe auxílio-moradia para as suas despesas de moradia em Brasília, outras, ok? Então foi São Paulo, continua dando uma força para a gente aí, falou? Ao fim da entrevista, o político agradeceu a recepção que teve no estádio do Taubaté. Pessoal, todo mundo aqui cumprimentou, saudou, alguns falaram rico, é uma recepção para um político é excepcional. Estou muito feliz e basicamente aqui é o pessoal de Taubaté que está aqui. Parabéns, Valdo Paraíba. Um abraço, Taubaté.